Olá, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jéssica Maria, eu sou médica veterinária e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês a minha experiência com o FIES, para o pessoal que me acompanha, que quer ser universitário, que estão se perguntando se vale a pena ainda hoje em dia entrar pelo FIES, se eu faria ano que vem, 2023, ou até mesmo em 2022, na segunda parte do ano também. É possível você estar entrando no FIES no momento que você tentar, né? No momento de abrir inscrições. Eu não consigo dar certeza para vocês, gente, se eles ainda estão abrindo no meio do ano início, mas antigamente era mais no início, até porque mudou um pouquinho as regras, mudou as porcentagens e eu vou explicar para vocês. Devido a minha experiência, se eu faria esse ano um FIES se eu tivesse acabado de entrar na faculdade, tá? Bom, gente, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhar e se inscrever você ainda não é inscrito, para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ajudar mais pessoas a entender um pouquinho sobre esse mundo aí da veterinária e dos animais, tá? Gente, ó, a dica hoje vai ser em base da minha experiência. Pode ser que a outra pessoa tenha outra opinião, né? Eu vou falar em base do que aconteceu comigo. Eu fiz um FIES, tá? Eu entrei em 2015 na faculdade de medicina veterinária e meu FIES era 100%. No caso, como assim 100%? Eu não paguei nada, tá? No meu caso eu não paguei nada, porque o FIES hoje em dia tem metade, tem 50%, tem enfim. Várias porcentagens na minha época eu consegui o 100%. E se fosse para me fazer ano que vem, por exemplo, eu, Jéssica, agora entrar pelo FIES, talvez eu não entraria. Por quê? Porque a minha realidade de hoje era diferente da que eu tinha em 2015. Em 2015, gente, eu não me arrependo de nada de ter entrado no FIES, não me arrependo de precisar pagar agora, porque era a minha realidade, eu não tinha dinheiro para pagar. Então, ou eu entraria pelo FIES ou eu não faria faculdade. Então, no caso, dessas opções, muito melhor entrar pelo FIES. O que seria o FIES, Jéssica? O que é isso que você está falando? O FIES é um fundo estudantil de financiamento. Você vai pegar emprestado com o governo dinheiro e depois você paga ele quando você se forma. E assim, compensa. É legal como funciona? Compensa, gente. Na minha época compensava. Por quê? Eu pagava os juros, era 50 reais a cada três meses. Eu sei que esse valor está bem maior hoje em dia, está em torno de cento e pouco. E eu não sei se está sendo mensal ou a cada três meses igual antes. Eu sei que a quantidade de juros aumentou e a questão da percentagem diminuiu. Então, assim, ainda se você estiver na mesma situação que eu, por exemplo, que eu estava em 2015 de não ter dinheiro, talvez compense. Agora, se você tem dinheiro, você tem a oportunidade de guardar um pouco de dinheiro, também compensa pagar a faculdade em dinheiro, se você não passou em alguma. Por que que compensa? Porque, por exemplo, na faculdade que eu entrei, eu perdi muita coisa, gente, muito desconto, muita coisa que eu poderia ter entrado por causa do FIES. Porque pelo fato do meu FIES ter sido 100%, por exemplo, eu fiz algumas monitorias de graça, porque era monitoria que você ganhava um valor para você fazer, por exemplo, você ganha 300 reais de desconto. Como o meu FIES já era 100%, não tinha como dar desconto numa coisa que já estava paga. O governo paga esse semestre. Então, não tem como eles dão desconto num FIES 100%. Então, eu perdi essas oportunidades de diminuir esse valor. Por exemplo, dia 7, se você pagasse até dia 7, você ganhava um desconto na parcela. No caso, o FIES não ganhava desconto, era o valor integral. Então, ou seja, no final a gente estava pagando mais caro do que as pessoas que estavam pagando em dinheiro. Também tem as famosas bolsas, tinha a OVG, que era uma bolsa da prefeitura. Tinha outras bolsas também, que era de outros projetos. Enfim, tem infinidade de coisas que você poderia fazer para você ganhar um desconto. Também tinha a Fazenda Experimental, você podia trabalhar lá e ganhar um desconto. E esses descontos a gente não podia ter. As pessoas que tinham FIES não poderiam ter. Se a pessoa tivesse um FIES, por exemplo, de 50%, ela conseguia ter esse desconto sim, porque aí descontava da parte que era o valor que ela pagava. Agora, a faculdade nunca te entregaria o dinheiro em mãos. Você teria que descontar de alguma forma da sua bolsa. Então, se fosse para mim fazer o FIES esse ano, por exemplo, em 2023 ou 2022, eu faria. Se eu fosse a mesma pessoa da situação de 2015 que não tivesse condições, eu faria, porque de todo jeito eu queria estudar. Então, você tem que jogar na balança. Vai compensar? É claro que lá para frente você vai pagar a faculdade duas, três vezes, mas vai compensar, gente. Porque assim, é melhor do que não fazer a faculdade. Se fosse as opções, beleza. Agora, se você tiver a oportunidade também de juntar o dinheiro e fazer do jeito que eu estou falando, beleza. Se você tiver a oportunidade de sentar e estudar para fazer, também beleza. não fiquem se culpando, se julgando, se martirizando, porque ai, eu vou pagar depois. Todo jeito a gente vai pagar, todo jeito a gente tem contas para fazer. Então, de acordo com a minha experiência, eu daria um conselho para vocês. Se for a realidade de vocês, faz. Faz o FIES agora, mesmo com juros, porque isso vai depender tudo do governo, de como que vai na situação. Por exemplo, a gente ganhou desconto nas parcelas durante a pandemia. Vai ter mais desconto ainda para quem não conseguiu fazer esses negócios da parcela. Então, a oportunidade está aí. A gente só precisa agarrar ela, realmente começar a estudar e ir em frente. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao tema do FIES, ou quer saber mais um pouquinho sobre a minha experiência, ou alguma outra dúvida bem específica, por exemplo, ai, o que você não gostou do FIES? O que você gostou? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a dúvida de vocês. Se vocês também têm FIES ou têm vontade de ter, comenta aqui para mim. Fala, ai, eu fiz. Quantos por cento que vocês têm de FIES? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!